Cristine Lagarde assumiu nesta terça-feira o Fundo Monetário Internacional com o compromisso de seguir altos padrões de conduta ética. A política francesa já está com a agenda cheia de trabalho e tem a Europa como centro das atenções em meio à crise financeira que atinge o continente. Ela chegou por volta das 10 horas de Brasília, sede do FMI, em Washington, onde era esperada por vários fotógrafos e cinegrafistas. A ex-ministra das Finanças da França foi recebida pelo até então diretor-gerente interino do fundo, o americano John Lipsky, e pelo decano do Conselho Executivo, o egípcio Shakur Shalan. Lagarde, de 55 anos, se reunirá com os funcionários do fundo, aos quais prometeu trabalhar duro para superar o difícil momento que atinge o organismo.